O preto assim, ele queimado, mas que viagem. Roubada, certo? Aí queimaram pra não... Ousaram pra roubar alguma coisa? A madeireira que eu fui entregar, aquela lá, o Santo Albertinho. Aí depois a outra é... Viradona e... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então galerinha, continuação aí do vídeo aí. Agora vamos dar uma descansada, uma chegada ali no centro ali de São Martinho. Tem um lugar massa ali chamado Bergbrau. Vamos ver se vai estar funcionando ali. Quem sabe a gente tomar um negocinho, um suco, um refri, alguma coisa ali e dar uma descansada, beleza? Um F800 ali. Vou mostrar pra vocês como é a vida no interior é pacata, é calma, silêncio, é uma paz. Então, claro, morar na cidade grande, é uma cidade mais perto da BR, mais próxima das coisas. Tem as desvantagens e aqui no interior, quem é acostumado com isso, quem já tá no sangue, né? Viver assim nessa paz, acho que não tem coisa melhor, né? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.